Pessoal, todo mundo bem? Vamos nesse vídeo discutir uma questão que é a análise de mercado, análise mercadológica, algo muito importante para as empresas. Talvez algumas empresas não façam, entrem no mercado a torto e a direito, como dizem, entrem no mercado, caiam de paraquedas no mercado, mas as estatísticas macabras do Sebrae mostram para a gente que isso é nocivo. A chance do negócio dar errado é gigantesca, então não faça isso. É claro que você pode trazer aqui e falar, peraí professor, eu conheço aqui uma empresa que o cara abriu aqui por acaso, hoje ele é milionário, ok, sensacional, ele é um ponto fora da curva, não faça isso. Como eu acabei de falar, as estatísticas do Sebrae mostram o contrário. Então, análise de mercado ou uma análise mercadológica, ela é vital para o começo, para o ajuste de trajetória, para uma empresa, para uma empresa de produto ou serviço entrar no mercado ou ainda mesmo corrigir a sua trajetória no mercado. Acompanhe comigo aqui. Bora para o vídeo então? Análise de mercado ou análise mercadológica. O que que vem a ser isso? É um processo de coleta, organização e interpretação de informações relevantes sobre o ambiente em que a empresa opera. Segmentação, posicionamento, nessa hora faz a diferença nessa hora da análise de mercado. O que que envolve essa análise? A compreensão do público-alvo, a análise da concorrência, a compreensão das tendências do mercado. É aquilo, é o dever de casa de sempre estar antenado no que está acontecendo. Sempre. Até você chegar num certo ponto de digitar alguma regra do mercado, você vai seguir as tendências, né? E isso é muito importante. Pensa no seguinte, a Kodak, né? Alguns belos anos atrás, quando começaram a surgir as máquinas digitais, a Kodak achou que não, que era uma moda passageira, que as pessoas nunca deixariam de comprar o filme fotográfico. O resto é história, eu não preciso nem contar para vocês o que aconteceu. Talvez até as máquinas digitais mesmo, né? Acabaram ficando aí para atrás, para os nossos próprios smartphones, que filmam em HD e tiram fotos em alta resolução. Beleza? Vamos seguir aqui a análise de mercado. Vamos pensar, vamos pensar num mercado aqui, para a gente começar essa, né? Aquecer aqui. Mercado de bebidas, o setor de bebidas, tá? Vamos pensar então numa concorrência de marca. O que que é uma concorrência de marca? Duas marcas que têm um produto muito, muito parecido e concorrem entre si. Clássico, Coca-Cola e Pepsi. Dois refrigerantes de cola, concorrentes e tudo mais, aquela coisa toda. A próxima concorrência aí, a próxima análise que a gente pode fazer, análise de produto, tá? Vamos pensar em cerveja, suco, vitamina, batida, ou seja, produtos diferentes, mas vamos caracterizar como parecidos, né? A cerveja, o suco, uma vitamina, um refrigerante, são concorrentes de produtos, tá? E a última concorrência, a concorrência genérica. Sorvete, perfume, roupa, essa concorrência genérica a gente já começa a ver em algumas literaturas como a simples, a simples, né? Colocação, tudo concorre com tudo, todos concorrem com todos. Como assim? Eu sou um salão de belezas, eu concorro com uma loja de material de construção, eu concorro com a oficina de carro, do meu carro, eu concorro com a loja de roupas, né? Pensa comigo, no fim do ano, uma família, ela pensa, o que eu faço? Troco de carro ou eu reformo a cozinha da minha casa? O que que tá concorrendo ali? A reforma da cozinha com a troca de automóvel, dois mercados, né? Eu faço a reforma da minha cozinha ou eu faço aquela viagem em família? Caramba, a viagem familiar concorrendo com a reforma da cozinha? Tudo concorre com tudo, nessa hora, nessa hora, meus amigos, entra a mão do marqueteiro. É o marketing que vai transformar essas necessidades em desejo. Ambas as necessidades existem, se a gente pegar como exemplo a troca de um carro da família ou a reforma da cozinha da casa. Ambas as necessidades existem ali. O marketing tem que pegar essas necessidades e transformar em desejo. Qual é a concorrência hoje? A concorrência cabal aí? É pela atenção do cliente. A ação de marketing que chamar mais a atenção e transformar a necessidade em desejo leva o dinheiro do cliente. É uma concorrência pela atenção. Simples assim. Não é simples, né? Mas é a concorrência pela atenção. Ok? Vamos seguir? Na análise de mercado, a gente pode fazer o seguinte, né? Como empresa, como prestadores de serviços, fazer uma análise da ação dos competidores. E aí eu trago quatro pontos aqui para a gente analisar e são eles. O primeiro, as forças e as fraquezas dos competidores, dos seus concorrentes, quais são os fatores chaves para o sucesso, em que ele é bom ou não, comparando com o meu desempenho. Nessa hora, quando você analisa uma força ou uma fraqueza, você tem que comparar com alguém. Eu posso olhar para dentro da minha empresa e falar, pô, a luz que eu coloquei aqui, a luz ambiente, ela é uma força minha. Tá, e aí? Isso é relevante para o mercado? Isso faz você ter algum diferencial competitivo? Você tem que comparar com alguém para você saber se é uma força ou não, tá? Ou uma fraqueza ainda, né? O padrão de reação, a cultura dos competidores, as convicções, é um concorrente omisso, seletivo, arrojado, imprevisível. Existem vários tipos aí no mercado. Talvez você tome uma ação, ele tome uma contração do outro lado. Talvez do nada, tá tranquilo, ele bagunça o mercado todo, né? E aí, grandes redes de fast food são assim, né? É até, são altos, né? Casos, né? Altos cases aí para a gente estudar em sala de aula sobre as ações de, né? Grandes redes de fast food aí, uma faz uma provocação, a outra responde, a outra faz, a outra vai e assim é o mercado. Entre aspas, esse que vos fala adora essas ações, né? De marketing de guerrilha. Eu acho que hoje em dia a concorrência é muito acirrada, muito grande, né? Pra gente ficar num marketingzinho água com açúcar, a gente tem que ir pra cima mesmo, senão a gente acaba sendo engolido, tá? Depois, as estratégias e aí a análise dos concorrentes é basicamente, né? Que você vai fazer é pensar nos quatro P's, pensar no composto de marketing, pensar no produto, no preço, na praça, na promoção do teu concorrente, como que ele faz, vai lá, dá uma de cliente oculto, entende todo o processo dele, é importantíssimo, né? Não tem aquele ditado que é importante manter os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. É claro que um concorrente não é o inimigo, não necessariamente precisa ser, mas é importante você conhecer aí os concorrentes, tá? E o último ponto aqui, os objetivos. O que o concorrente está buscando e onde ele quer chegar? Talvez o concorrente está ali boiando só e quer ir sobrevivendo, talvez ele quer limar com você do mercado, né? Vai depender aí, né? O que o teu concorrente está buscando e onde ele quer chegar. Pra uma, né? Uma análise de mercado, eu trago três ferramentas gratuitas pra vocês aqui, que eu vou mostrar elas funcionando pra vocês, que são o Google Trends, né? O SimilarWeb e o SemRush. As duas últimas ali, SimilarWeb e SemRush, elas são gratuitas até certo ponto e depois elas são pagas, tá? Como a imensa maioria das ferramentas, entre aspas, gratuitas que tem pela internet. Dá uma olhada na tela no Google Trends.